A nova política de privacidade do Google tem causado polêmica. Acompanhe a reportagem de Renato Gomes. No início do ano, a Google anunciou que iria mudar e essa mudança causou muita polêmica. A partir de agora, todas as vezes que você utilizar o serviço, suas informações pessoais ficarão disponíveis para todas as pessoas na rede. Isso é bom ou ruim? Para falar sobre o assunto, conversamos com Léo Magno, diretor da agência de marketing Ataque 360. Ele explica o motivo da mudança feita pelo Google e o que muda na vida dos usuários na internet. E essa política vem para unificar. Você tem uma política para todos os serviços. O que isso significa? Na prática, os seus dados do Gmail estão compartilhados com outro serviço que você nem conhece. Então, essa unificação da política de segurança, na prática, significa que uma vez que você aceita utilizar um serviço do Google, aquele serviço específico, você está apto a utilizar outros. Da mesma forma que o Google está apto a consultar seus dados, os produtos trocarem informação sobre você. Léo Magno dá a dica para quem não quer participar da nova política. É uma opção do Google de... Essa é a nossa regra, funciona dessa maneira. Se você não tem interesse, você simplesmente não vai usar o produto Google. Conselheiro federal da OAB de Minas Gerais, o advogado João Henrique Café, dá sua opinião sobre a mudança feita pelo Google. Eu vejo isso com bons olhos. Nós vamos ter que aprender a usar um instrumento, a usar com dignidade, usar com privacidade, usar dentro dos limites. Os abusos devem ser evitados, devem ser coibidos, assim como o abuso. Desde a fotografia foi inventada, desde que o filme foi inventado, os abusos têm que ser coibidos mesmo. Essa tecnologia é só uma maneira a mais de um homem se relacionar em sociedade. João Henrique Café não conhece uma lei que garanta a privacidade dos dados na rede. A mesma legislação que te impede de me caluniar, de me injuriar, ou de praticar qualquer coisa contra a minha boa fama, minha honra, minha reputação, é a mesma legislação. Está na Constituição, está nas leis ordinárias. João Henrique explica como recorrer em casos de possíveis fraudes na internet. Ela tem que entrar com a ação de indenização, procurar a justiça e pedir uma tutela antecipada, porque o juiz dá um eliminar para imediatamente mandar retirar e responsabilizar a empresa por perdas de danos, por dano moral, que a justiça vai avaliar o valor, vai ver qual tipo de dano que a pessoa sofreu. Música 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 Música